Neste dia feliz, eritoso, nós queremos te homenagear Mendes, Mendes, teu povo glorioso, teus milhões que estão além de quebrar Salve, Mendes, cidade menina, salve, Mendes, com bela gentil Salve, Mendes, teu povo sem tira, salve, Mendes, florão do Brasil Engravado em montanhas em lobes, mal brilhante em coroa real Mendes, Mendes, desperta-se, dormes, pois é zona de dia final Salve, Mendes, cidade menina, salve, Mendes, com bela gentil Salve, Mendes, teu povo sem tira, salve, Mendes, florão do Brasil Escondida que estás neste mundo, neste canto sem par do Brasil Eis a força de um solo fernando, fez a glória de um povo viril Salve, Mendes, cidade menina, salve, Mendes, com bela gentil Salve, Mendes, seu povo sem tira, salve, Mendes, florão do Brasil Santa Cruz, que é tua padroeira, há de sempre fazer-te de causa Nesta terra feliz brasileira, serás grande, serás venturosa Salve, Mendes, cidade menina, salve, Mendes, com bela gentil Salve, Mendes, seu povo sem tira, salve, Mendes, florão do Brasil